Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Paga do Leste Olha o flash, manda esse cara no trap, manda esse cara no trap Faz a boca, olha o flash, manda esse cara no trap, manda esse cara no trap Aê família, essas maldades, cês reparou como que essa ideia aqui foi de monga Os caras falou que a Winnet tá fantasiada de jonga Eu não entendi qual que é a fita, mano, eu não entendi qual é Fim fantasiado de jongar na batalha, agora é só vir e botar um boné Que porra é essa? Eu não tô entendendo, sem maldade tá tudo nos conforme Parece eu fulando nas linhas quando era criança pra rua e pra escola de uniforme Eu não tô entendendo mais nada, sem maldade cê não rima nada Quando cê abre sua boca truta, sem maldade totalmente é piada Não vou pegar leve, você não arruma nada O ataque vai ser na sua cara e só de pancada Mano, não é questão de fantasia, cê tá ligado eu já falo no free Cê só tá fantasiando imaginando quando cê abre a boca e fala que é MC Falou um bolão, falou um bolão Vem geral, vem geral, vem geral Vem no grito, vem no grito, vem no grito Essa é a história de um Anouk de Xababá Falou de Xababá, falou de Xababá Essa é a história de um Anouk de Xababá Falou de Xababá, falou de Xababá Se você já não tem significamente bomba E agora eu vou te dizer o que, camarada Você falou que minha fantasia é rima bem Acontece que você na verdade rima nada Ou seja, a fantasia isso nem você tem Então, cê fica sua mão, neném Que é tipo bem, eu vou passar na sua frente A minha fantasia é ver um boca desse jeito Um dia crescer e se não virar adubo pra alguma semente Porque, no entanto, você tá alçando E agora eu vou te dizer como esse trouxe é infeliz Eu não rimo nada, só que vai na minha quebrada Falta só beber meu ovo quando chega na Matrix Acusações gravíssimas Pegaram, mas pegaram Logo o ovo Aê 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 Barulho Quem gostou das imãs do basquet A rapazada é tudo Aê Barulho Quem gostou das imãs de Winnie Tê Aê Aê Eu acho Que deu Winnie Tê Aê 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 DJ do França Solta aquela brava pra nós aí Aê 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 Você não tá pegando nada, porque se esse é seu melhor, então preserve Pois, mano, cê não fez nada, pega no leve, essa pegada Pega, mas tem um supino pra ver se cê aguenta pra barra e não cá decorada Tô, sabe que é desse jeito, por isso que eu digo que é de lei Eu faço rima, que é minha verdade, pra cê ter rima, cê toma o ei Mas, agora eu digo amigo, só forçando a mente, tu dá uma descoce Pra ele crescer, ele mandava o de lá, ele precisa entupir com o de volta da doce Ô, cê tá me tirando, meu mano, cê sabia que assim facilite Esse mano faz rima, não, trampa, nariz, artifite É, isso que eu digo e agora vou ter que dizer que você já era É, que caí em um idaquera, cê sabe que a arena sempre que prospera Mas, cê quer falar da minha rima, olha bem pra minha caminhada Você é só uma pedra no caminho, e o meu castelo tá no fim da estrada Uuuuuh Falou vários bagulho, hein E aí, geral, sua mão pra cima Beleza, né Chora, não consigo entender, família Falou que eu bago o ovo dela na Matrix, esse bagulho tá errado Não confunda a simpatia com ser educado Eu não bago o seu ovo, eu aperto sua mão Depois que eu vi sua roupa, eu não vou mais fazer questão Por quê? Você é muito perpotente Melhor só falar a boca e ser mais inteligente Nessa quebrada, eu soube sair, soube chegar Eu respeitei, ele soube respeitar Por que colei na sua quebrada e eu fui de musão Colei cinco vezes, quatro vezes campeão Quando eu pular, você tem certeza Voltei pra parar e agora eu cheguei nessa mesa Aqui na minha quebrada você tem só uma vez Não tem nem como você falar que eu sou seu freguês Tem só uma vez, e disso eu sei E é a vez que ela colou, ah Eu não colei, por isso que eu ganhou Então cala sua boca Porque suas ideias foi prepotência e arrogância Você mostrou que tá de touca Eeeeeeeeeee 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 De qualquer forma, vamos para a votação Vamos aí, né? Só foi sem delongas Marilho, quem gostou das rimas de Unity? Marilho, quem gostou das rimas de Básker? Ooooo Vamos lá, você era o terceiro round Então, se você pedir um terceiro round aí Ali, ali, ali Então, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão Me rolai na sua mão Levanta a mão Porque eu sou grande E eu to bem 4-2-2 E ae, DJ do Prusa Solta um beat Nossa, aumenta um pouquinho só ele pra nós, por favor E ae Se é louco, ó Vai, vai Puxa ae Um, 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 um Ei, ei, ei Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer Vai matar ou vai morrer Cada vez que eu colei Nenhuma você foi Falou que você foi Na minha tegrada E de 5 ganhou 4 Pulando, chega lá e pegue licença até pro boi Quem acha que admiro esse falso artefato? Então Usão Cê sabe que é assim O fato é que todo batalhão é contra mim E agora eu vou dizer qual que era o seu semelho Foi na matriz azulou e não é pílula vermelha Ah, cala a boca De novo nas suas ideias, meu puta Cê provou que tá de touca Eu fui na sua quebrada e eu respeitei Eu pisei fogo toda vez que eu cheguei Por que cê tá ligado? Volta a motivação Pergunta pros quebrados e também pra organização Ela leva em consideração tudo que eu digo É simpatia O mundo não gira em torno do seu amigo É Que o bom maloca sabe como Porque o bom maloca sempre tem o livro aberto O fato não é você em nenhum lugar e pisa fofo Quem pisa fofo é que não só pisa certo, né? Ah, só que cê ensinou no P.O. O bom maloca não desmerece os outros pra se sentir melhor Beleza? Igual você fez comigo De novo o mundo não gira em torno do seu amigo Itaquera é a sua, mas não fala pela quebrada Afinal foi você que disse que eu não rimo nada Então, quem desmereceu, parceiro? Eu sou o que eu sou E sou melhor porque eu sei quem chegou primeiro Eu só paquei na batalha Olha que patifaria Ela inventou mentira Falando que pago simpatia Falou da quebrada dela nessa vida Pergunta aqui se nada quebrada Cê não tá sendo bem recebida Eu tô sério? Bem recebida E agora eu digo Eu sou bem recebida Porque agora sem espera Eu sou bem recebida Só que não por você Porque todo mundo aqui sabe bem bem quem é favela Sabe ser bem quem é favela Por mim todo mundo aqui que é de Itaquera E quem não é não Quem tem aqui a venerança Mas você tá se perdendo pela arrogância Pela arrogância? Agora eu vou dizer É pela arrogância o que eles querem me pôr O fato é que você sempre vai ser arrogante Quando cê souber o cheio de alegre na sua dor Eu sei bem a minha dor Porque eu carrego isso no meu sangue e na minha cor Eu sei muito bem É isso que eu vou ser Não vem na minha dor Mas vou aqui desmerecer E aí, família, sem mais delongas, por hoje que começou, barulhos fará quem gostou das imagens de Winity. Barulho quem gostou das imagens de Basque. Basque para a próxima fase. Barulho para Winity, família. Barulho para Winity.